Foi entregue na manhã desta quinta-feira o primeiro quarto revitalizado na segunda fase do projeto Acolha um Quarto com Forte Vidas. O objetivo é reformar os 71 quartos do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo. Com parceria e articulação da Rede Jundiaí de Cooperação, vinculada à Unidade de Governo e Finanças da Prefeitura de Jundiaí, o projeto foi lançado em março de 2019. Até o início da pandemia, em março de 2020, 33 quartos já haviam sido revitalizados. Com mais essa unidade, são 34 concluídos. Então é um hospital que já tem toda a excelência nos seus indicadores de assistência, do cuidado que tem com a população, e agora também excelência na sua ambiência, no conforto e comodidade para toda a nossa população. O prefeito Luiz Fernando Machado comentou que o resultado é fruto do envolvimento das empresas, como sociedade civil, que abraçaram totalmente a causa, em prol da reforma dos quartos do hospital. A Quarto entrega é uma enorme vitória, porque não é só o recurso para fazer a reforma dos leitos, mas especialmente você ter condições dentro de um hospital que vive com a sua lotação sempre quase que esgotada, ter o fluxo para poder fazer as reformas. Nós estamos muito felizes porque esse é o padrão que o Hospital São Vicente está tomado, o padrão de alta qualidade no serviço público, de humanização no serviço de saúde, de acolhimento aos pacientes, especialmente nesse momento de pós-pandemia, nesse momento dos reflexos da pós-pandemia, poder fazer um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado. Atualmente o projeto conta com 57 quartos acolhidos, no investimento da ordem de R$ 6,7 milhões. Ainda estão aguardando acolhimento, 14 quartos. E hoje o São Vicente tem um projeto, ele está adequado, tem documentação e tem transparência, que é aquilo que a gente sempre está alinhado com a Prefeitura Municipal, de dar transparência para as contas do hospital, dar transparência para quem procura o hospital. E esses empresários ficam mais confiantes em poder ajudar uma instituição que tem credibilidade. Legenda Adriana Zanotto